Música Senhoras e senhores, ou senhores e senhores, saudações! Vamos começar agora com uma palestra técnica da Repsol do Inficantes com o Rogério Serraco da RA Distribuidora Pessoal da internet, é a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de evento Vamos ver se vai ficar legal essa gravação, ok? Então, valorize o esforço E aqui vamos correr logo com o abraço Vamos começar com aquele gás A gente não perdeu tempo Vamos passar a bola aqui com o craque, com o camisa 10 agora Rogério Serraco, por favor, recebam ele com uma salva de palmas A bola está contigo Obrigado Quem aqui já participou de algum treinamento? Sobre o câncer, modificação, inspeção, nada? Não Então é o seguinte, a gente tem aqui um treinamento Só que eu deixo sempre muito claro como a gente vai fazer isso Que o que vai fazer vocês levarem a melhor informação para casa Vai ser a gente sanar a dúvida de vocês Então a pergunta que vocês fizerem aqui Independente do que está aqui no treinamento Vai ser crucial para o melhor aproveitamento de vocês Em relação a dúvida técnica, aplicação Enfim Há problemas do dia a dia no oficina Tá ok? Então, por favor, perguntem Perguntem muito Você pode mandar para mim mesmo Porque senão eu vou ter que ficar passando aqui na frente toda hora Aí eu vou ficar aqui Então, aqui para vocês conhecerem um pouco da Repsol Eu acho que quem sabia que a Repsol tem exploração de petróleo no Brasil? Não Não Você sabia que a gente conversou, né? Também Entre outras coisas Entre outras coisas Então, a Repsol Só para citar um pouquinho da história dela aqui na América Latina A Repsol tinha uma parceria com uma companhia argentina até 2012 Aí eles terminaram essa parceria E por força contratual A Repsol não pôde atuar com derivados de petróleo na América Latina por 3 anos Então, em 2015, que ela retomou todo esse processo industrial De importação, exportação e produção O que ela fez nesse período? Como ela tinha, ó Ela tinha planos e projetos na América Latina e principalmente no Brasil Ela entrou lá no pré-sal, então hoje ela tem exploração de petróleo no pré-sal Ela fabrica óleo básico E um dado importante Na Europa, a Repsol é a maior fabricante de óleo de básico do grupo 3 Que utilizam para fazer óleo sintético Lá, aqui, no mundo inteiro Então, praticamente ela tem parceria com quase todas Ou ela fornece para praticamente todas as companhias Ela é uma grande produtora de óleo básico do grupo 3 na Europa A moto, Mark Marks, acho que todo mundo sabe, né? Há oito anos já campeão mundial Esse ano, basicamente, ele não competiu porque ele se machucou Pode passar, né? Então, assim, basicamente Tem muito mais coisas Mas a gente, para ser objetivo com o que a gente quer Eu só coloquei isso aí Essa imagem, eu uso ela Mais ou menos, há uns 10 anos Já alguém discorda disso? É assim que as pessoas enxergam o rubricante A maioria das pessoas enxergam o rubricante assim Uma coisa que teria que mudar na concepção das pessoas É parar de comprar óleo por viscosidade Comprar óleo pela especificação de desempenho Porque existem viscosidades diferentes para a mesma aplicação Vou citar uma situação A gente vai ver ali na frente Mas uma situação que está acontecendo agora A Amarok A Amarok sempre foi a sua A Amarok, ela sempre trouxe um óleo 5W30 Agora ela mudou para o motor V6 Aí ela mudou a parceria de montadora E estão usando um óleo 0,30 Então as pessoas Criam essa situação do 0,30 Está errado? Não Mas a especificação de desempenho Continua a mesma VW5700 Então tanto o 0,30 que ela usa Como o 5,30 que a gente tem da Repsol Que vocês utilizam aqui Ele tem a especificação do Volkswagen 700 Então você pode aplicar um ou outro Porque eles passaram pelos testes Então o que acontece? As pessoas não levam muito em consideração A qualidade do produto A classificação de desempenho Ao invés de elas alinhar para cima Elas querem alinhar para baixo Por questão de valores, de custo Então isso aqui Muitas coisas já mudaram Mas ainda é a grande maioria das pessoas Que pensam assim Eu posso falar para você Com praticamente quase toda certeza Que 90% das aplicações aí fora da água Está errado Então assim, está gerando consumo de combustível Em excesso Está gerando desgaste Em excesso Está gerando Um monte de coisas negativas Para o veículo E para a manutenção Para ele dar o uso dele Devido à aplicação errada Então vamos falar agora Da composição dos lubrificantes Vocês sabem me dizer Sobre A matéria-prima do lubrificante Existe diferença de básico Ou não? Vocês acham que é tudo um básico só? Se formular A previsão 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 Mas assim Existe 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 Grupo de básico Faça mais um aí Que a gente vai Conhecer aqui Então assim Na realidade No processo De refino Do óleo básico Geram-se Praticamente Quatro tipos De básico Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Ele é totalmente sintético Feito em um laboratório Que vai ser extra Entendeu? Então O que que acontece? Qual que é a diferença deles? Quanto maior processado Menos impurezas E menos Moléculas Muitas Quebradiças Ou estragadas Ele vai ter Então ele vai se tornando Um produto mais nobre Quanto mais você Refina ele Melhor ele fica Mais resistente Maior estabilidade técnica Então por que que você fala Óleo sintético? Só que óleo sintético Você tem reparado que tem 3? Então O que que acontece? É melhor o sintético Do grupo 3 Não é melhor o sintético Do grupo 5 Ou do grupo 4 As pessoas Generalizam tudo Ah, é sintético É sintético E aí vem o que? Vem o pacote Do aditivo Aí existem As diferenças do aditivo Então tudo isso tem Que se adaptar De consideração Olha aqui a diferença Teor de enxofre Acima de 3% Aí os outros aqui O 2 e o 3 É abaixo de 3% 0,03% Índice de viscosidade Ele vai até 120 Entendeu? O 1 e o 2 No 3 Ele vai acima de 120 O que que quer dizer O que quer dizer o índice de viscosidade? Quanto maior for o índice de viscosidade Maior é a coisa do óleo Maior é o grau de qualidade dele Então é a maior instabilidade técnica dele Porque o que que é degrada o óleo? O que mais degrada o óleo? É a temperatura O que mais degrada o óleo é a temperatura Então se você colocar um óleo Que tem mais de 120 De índice de viscosidade Ele é um óleo que vai ficar Estável Independente da temperatura Ele vai se manter estável Se você colocar um óleo Que tem menos de 120 Ele vai ser mais volátil Nesses momentos é que acontece Problemas maiores Ok? Então E aí vem o grupo 4 O que que é o paus Que a gente faz Que é o poliol Que é o polifina Que é muito utilizado hoje Por exemplo Esse óleo da Maroc Que vocês utilizam aqui O Long Life 530 Ele é grupo 4 Vamos falar fundo sintético No caso dele Ele é um grupo 4 Ele é um óleo extremamente estável Certo? E principalmente Nas aplicações Desses veículos Que tem Fio de partícula diesel Ele precisa de um óleo Com teor de enxofre Baixo Você pode ver que aqui Já não fala mais De teor de enxofre E nem de índice de viscosidade Porque aqui O índice de viscosidade É de 150 para 5 Ok? Então Quando a pessoa fala Um 130 sintético É muito genérico Você precisa entender Que produto que é Você precisa conhecer O produto que é Para você saber Dimensionar se aquele produto Está sendo um produto Realmente bom Ou caro Ou barato Então as pessoas Têm que começar A comprar produto Eu 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 penso assim Eu sei que não é assim Que acontece As pessoas compram um 530 Então Você tem um 530 Aí quanto mais barato for Melhor Eles não se preocupam Com o que o carro pede Mas o que o seu carro quer? O seu carro quer É uma elite Novo Live 530 Ele não quer Um elite Neo XT 530 A viscosidade É uma característica Do óleo Que é importante sim Mas o pacote Aditivo Que vai fazer Todo tratamento Do motor Também é muito importante A viscosidade Ela é mais importante Que você usar A viscosidade correta Quando eu vou O carro pede Um óleo 5W30 Como é o caso Da Maroc Que agora Vem 030 Também Você pode perceber Que o 30 Ele se manteve O 0 Ou o 5W É a viscosidade De partida O 30 É a viscosidade De funcionamento Essa viscosidade De funcionamento Ela não Deve ser alterada Não deve ser alterada Dúvidas? Nós vamos passar A gente está falando Pode mandar Pode mandar Pode sentar Mais pra frente Sinta-se Dono Dessa máquina Então vamos Não Agora vamos Um por três Então vamos lá Vocês viram lá Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Ok Então o grupo 1 De um óleo mineral Ele é um produto Com menor desempenho De todos Entendeu? Com baixa resistência A oxidação Provocado pela temperatura A temperatura É que Deteriora o lubrificante Quanto maior Quanto maior a temperatura Mais resistência Tem que ser lubrificante O grupo pode passar O grupo 2 Ele passa por um segundo Processo de refino Ok? Então o produto Com maior desempenho Quanto ao básico Do grupo 1 E resistência A oxidação Provocado pela Temperatura Esse grupo 1 Aqui Praticamente Ele Se não está Ele já vai ser extinto Da produção De óleo de motor Ainda existe muita coisa Mas Ele Ele não tem mais Uma característica Nobre Para atender Uma geração de motor Que a gente tem hoje Entendeu? Isso aqui é coisa de De décadas de 80 Para trás Pode passar mais ou menos O grupo 3 Ah Aqui é só para vocês Verificar lá O API Depois a gente vai falar Lá na frente Vamos passando aqui O grupo 3 Ele passa por um novo Processo de refino Que ele é usado Na fabricação de óleo sintético Semi-sintético Apesar de que o semi-sintético Passa mais um Ele O semi-sintético Você pode usar a base Desses três produtos Aqui Uma mistura Aqui é onde é que está Pode passar mais um Aqui é onde é que está Toda a jogada No caso dos óleos Semi-sintético Porque existem Existem várias variantes Aqui para serem feitas Então o óleo Semi-sintético É Um óleo Semi-sintético De verdade Ele Ele recebe Um grupo 2 E um grupo 3 Ou um grupo 2 E um grupo 4 Para fazer um óleo Semi-sintético bom Mas aí existe Uma questão comercial Que geralmente Se usa óleo Óleo básico Grupo 1 Grupo 3 Para poder Ter uma capacidade maior Comercialmente falando Pode passar mais Aí o API A gente vai falar Lá na frente Aí o grupo 4 O grupo 4 E o grupo 5 Esse aqui São as As matérias-primas Nobres O grupo 3 E o grupo 4 E o grupo 5 No caso de óleo Semi-sintético Sintético O grupo 4 E o grupo 5 São os óleos mais estáveis Que tem de todos Eles são através De reações químicas Matéria-primas Matéria-primas sintética Como poli-alfa-holefina E ésteres Esses produtos oferecem Um excelente Dezeper Nos atributos Relacionados A lubrificação Tem uma composição Química estável Quando a gente fala Uma composição química estável E uma Estabilidade térmica Térmica Quer dizer Temperatura Então Quanto maior A estabilidade térmica Dele Que geralmente A gente consegue Visualizar isso Pelo coletivo técnico No índice Visualizado do óleo Mais estável Ele é dentro Do sistema De lubrificação Motor diferencial Câmbio Que aí Conforme a temperatura Agride ele Ele resiste Imaginem assim Um óleo 4 Ele começa Lá naquela Torre de destilação Lá em cima Então você pega Imagina uma corrente Com 10 gominhos Certo? E desses 10 4 Estão trincados Amassados Torpo Bem quebrados O que é feito Daqui pra cá? São retirados Essas moléculas Ruins Que não são estáveis Que estão Quebradas E só ficam As moléculas Boas De qualidade Como é que faz isso? Com A temperatura Aí você tem Um óleo estável Você tem uma base De óleo estável Quando você coloca Dentro do motor Você percebe Em momentos Que você andava Eu já tive relatos De clientes Que me falou Sobre isso Que ele percebeu No carro dele Que o carro dele Chegou a reduzir A temperatura De funcionamento Simplesmente Pelo fato De sair de um óleo Que ele disse Que não era bom Para usar um óleo Nessa classificação Não sei Talvez outros fatores Interfiram para isso Né? Mas isso é um relato Que ele me falou E clientes Eles vão colocando As ideias deles E assim por diante Mas Ele se torna Um produto estável A temperatura Pode passar Normativas Isso aqui É importantíssimo É isso aqui Que eu tenho falado Então assim A questão Aqui vai aparecer Até Eu não coloquei Aqui Mas montadoras Vai ter aqui Uma As montadoras Eles não falam Nem em viscosidade Mais Eles falam Em especificação E desempenho Você vai no manual Os mais novos Por exemplo Acho que o próprio Amarok Não fala em viscosidade Ele fala Utilizar o óleo VW5700 Se o óleo Tiver essa Abologação Seja ele 030 Seja ele 530 Ele passou Pelo clipe de testes Então ele Atende Aquela aplicação As normativas São Níveis de desempenho De qualquer produto Com máximo ou mínimo Aditivação E terão as mesmas Especificações Porém com desempenho Diferente Por um Por esse motivo É importante Conhecer o perfil Formulação De cada produto Para saber diferenciá-los Passa aí Vamos falar Fondo isso aqui Gente Dúvidas Vamos falando aí SAE E AP Tá aqui SAE Tá aqui Vai Pode passar SAE O que é SAE Ou SAE Sociedades Engenheiros Automotivos Pode passar mais um Sociedades Dos engenheiros Automotivos Eles São Os que determinam A viscosidade De cada hora Então por aqui Tá 20W 50 O que que significa W O que que nós vamos dar Pra quem acertar Vai aparecer 5 segundos No canal Não Ele já tá descrito ali Tá descrito ali O Inter é inverso É que o Inter Vou 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 Participação Vamos fazer uma participação Ó Pessoal do BDA Farei uma participação Na palestra da Repsol 20W 50 Como o Rogério Bem classificou O 20 É a viscosidade A frio Do óleo No momento da partida 50 Nessa tabela aqui É a viscosidade No momento de trabalho Quando o motor tá frio Ele precisa de óleo Mais fino Pra que ele Indubifique as câmeras Superiores do motor Por isso Esse W É inverno Inglês Inverno Todos sabem que é frio Portanto no motor Quando ele está frio Ele necessita de óleo Mais fino Pra que a gente Indubificação E aí Aqui O grábel É isso Entendeu? Então Olha aqui A partir da frio Como muitos clientes Pensam Não é temperatura Ah Porque aqui Não precisa usar Um óleo fino Porque aqui É muito calor Aqui no macrô Doce É calor Então Quando surgiu O óleo 0W20 O consumidor Já ficou assim Esse termo Mecânico Que ficou Na dúvida Mas A partir da frio É 40 graus Que é a partida De funcionamento A partida A 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 Então Quando Quando o motor Pedir Um 5W30 Por exemplo Você pode colocar Um 0W30 Ou um 10W30 Olha Aqui a gente Está falando só De viscosidade A gente não está falando De desempenho Vamos supor que Eles têm A mesma Classificação De desempenho Entendeu Ele pode 0W30 Quanto menor Menor 0W30 Você vai ganhar A amplificação Na partida 10W30 Você vai perder Um pouco O ideal Seria 5W30 Então É muito simples A viscosidade Do óleo E a Especificação De desempenho Que o carro Quer Requer Está lá No manual É só pegar O manual E olhar Está lá Quem colocou lá Foi o engenheiro Que desenvolveu O projeto Então O que acontece Muitas vezes As pessoas Contram Óleo Simplesmente Para o 5W30 Ok O carro Pede o 5W30 Então põe o 5W30 Mas ele não se atenta A classificação De serviços Que são os aditivos Que vão fazer Todo o trabalho De conservação E estender A vida útil Do motor Para o carro dele Entendeu Essa é a diferença Vocês vão ver Mais ali adiante Então A viscosidade É a capacidade De fluir Em uma determinada Temperatura Em outras palavras A resistência Que o óleo Impõe A seu próprio Espavel Então Aqui Winter W é o winter Isso aqui Tanto no óleo de motor Como óleo de diferencial Óleo de câmbio Que sejam 75W90 Ele inicia os trabalhos Com 70 E termina Com 90 Ou 75W80 Ok Então Passa lá Vai lá Então aqui ó Sociedades Regiões Automotivos O critério O critério De classificação De viscosidade Que é o S Conjunto Conjunto Significa que o óleo Multiviscoso Lubrifica melhor O motor Desde a partida Até altas temperaturas Quanto menor O número Maior Será a fluidez Zero Zero W Segundo número Seguido do I do W Que é O winter Com o motor Em baixas temperaturas Vai lá Quanto maior O número Maior De viscosidade Então por exemplo Autley Você pode usar um 5W20 Aqui Se especificou zero Não Aqui no manual Tive Que não Falando somente Da viscosidade Se você não tiver O alternativo Você pode usar Se eu tiver a mesma Prescrição de desempenho O que você não pode mudar É por um 0,30 Você não pode mudar Essa viscosidade De funcionamento Porque Imaginem Um carro Que pede 0,20 Pega um Honda Civic Que usa 0,20 Põe o 5,30 E anda nele E depois você põe o 0,20 Você percebe a diferença Esses motores Que usam 0,20 5,20 Eles são muito mais justos Então eles Eles sentem Muito mais Essa pressão Essa temperatura Vou fazer uma analogia Bem simples Aqui Que acho que é fácil Para vocês entenderem Vamos supor Que o motor O Honda Civic Que usa um óleo 20 no funcionamento Ele precisa dar 5 mil giros Por minuto Para fazer todo O processo De notificação Voltar para o cárter Resfriar E começar de novo Porque esse é um processo Que o óleo faz Se você colocar Um óleo 30 Aqui Ele vai fazer Esse processo Esses 5 mil giros Em 1 minuto e meio 1 minuto e 40 Porque a galeria Que o óleo circula Dentro do motor No virabrequim No comando de válvula E tudo mais Ele foi dimensionado Para trabalhar Com óleo 20 Se você coloca Se você coloca Um óleo 30 Ele vai trabalhar Todo o sistema Forçado Então ele não vai Fazer a mesma O mesmo giro Ele não vai fazer A mesma troca de calor Ao contrário Sempre Em todos os treinamentos Surge essa ideia Essa questão Go Power 16 volts O que que aconteceu Com o Google Power Só o óleo errado Somente o óleo errado O excelente motor A Volkswagen Demorou 7 anos Para fazer Aquele projeto Então Quando o óleo Chegava lá em cima Ou quando o óleo Chega lá em cima A temperatura Já está extrema Ele não fez Aquela troca De calor eficiente O óleo vai passando E vai fretando Vai oxidando Se você usar um óleo Ruim Vai mais ainda Quando você rodou Metade do percurso Que você tinha Como troca O óleo já está Deteriorado Então A viscosidade De funcionamento Você só altera Se o óleo Tiver a aprovação Da montadora Mas não Não seria Recomendado Você fazer Porque você vai Trabalhar fora Do projeto Aqui você pode alterar Para 5 Entendeu Menos 0 Não tem Mas 0 ou 5 Você pode até alterar Porque é só na partida Ele vai trabalhar ali O 0 você vai ganhar Vai ser mais rápido O 5 Também Mas o 20 Ele vai ficar constante Todo o tempo De trabalho dele Basicamente 90% 95% Do funcionamento Do motor Ele vai funcionar Em 20 Então ele vai trabalhar Todo esse tempo forçado Ele vai Aquecer mais Ele vai dar mais consumo De combustível Ele vai dar todas Essas alterações Para falar No caso Ele aumentaria A pressão de óleo Pode estragar o detector Junta A bomba Vai trabalhar forçada Ele vai forçar Todo o sistema Porque é todo um conjunto Eu tive Eu tive a experiência Eu tive um Outro 16 óleo De sua vida toda O 20W50 Exatamente Daí quando eu peguei ele A gente começou A usar o 530 Foi rapidinho E fundiu o motor Deu Começou a misturar É porque daí Ele já estava Todo ferrado É porque o que aconteceu Com o Gol O Gol 16 de palco Só um minutinho Aconteceu o seguinte Usava um óleo 10W40 Ou 20W50 Só um pouquinho E aí Só um pouquinho Turma do canal Desculpa Neto Rádio Quadrosa Deixa a bandeira Da frente Exatamente Rádio Quadrosa Já lá A gente tirar uma foto Do Neto Que colocaram O O Que que era Ainda não chegou Aí você Corta essa parte Não Essa que é legal Essa que é legal Então é o seguinte O que que aconteceu O Gol 16 de palco Vamos falar dele Rapidinho Vinha num projeto De No máximo Era o 10W40 Mas naquela época O semisintético Era barato Aí ele pulou Para o 5W40 Sintético Tipo assim O cara pagava 20 reais No milho de óleo Foi para 45 O cara falou Não Não tem jeito Aí começou A usar os alternativos E foi E aí começou O Ferrari Aí os motores Não aguentavam Por que? Temperatura Imagina um motor Desse aqui Você pôr um óleo mineral Aqui Ele não aguenta Rapidinho Ele frita Pode passar Mais Então aqui ó Desempenho Nível de desempenho Do motor Aqui alguma Das normativas API Isso aqui é a linha Diesel CI4 CI4 CM E CJ4 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 Já é um produto Construído Para trabalhar Com caminhões Com emissões De gases De filtro de partida Aí vem o acero A acero Que é mais É mais complexo Só que também Assim Se você se atentar Você vai ver Que não é tanto assim Só que ela é mais Vocês vão ver Lá no final Que é O critério De teste deles Hoje É mais rigoroso Do que as demais A1 A1B1 A2B2 E assim vai ó Vou passar rápido Aqui Porque ele Lá no gráfico Vai falar tudo Sobre o seguinte Já a azul MA A minha mão Se aqui é mais Direcionada para a moto E o Yusak Que é a fusão De todas Hoje já é GF6 Rogério O API americano A série europeu O japonês O japonês E o Yusak É jazo E a API Junto Eles tem uma Eles formaram Uma Um grupo Jazo O que ele falou Então jazo É descrevenente Japonês Que é jazo No olho Uma coisa Que eu quero Só falar Para vocês Volta lá Na viscosidade Rapidinho Que o neto Gosta dessa palavra O pessoal do grupo Sabe Sim stop Sim stop Eu ia falar Já já É Então veja bem A viscosidade Zero W20 É uma Nomenclatura Utilizada De uma variável Mínima e máxima Para você ter A viscosidade A real Viscosidade do Óleo É a viscosidade Se stop Que é a medição No viscosímetro A linha é real Então o que acontece Esse zero W Se você comparar ele Com o cinco W Dependendo do produto A variação A variação de Se stop Dele É tão pequena Talvez o cinco W É mais fluido Que o zero W Entendeu Porque Vamos fazer Uma analogia Rapidinho Se você Vamos Correr Que o zero W É de cinco A sete Né O cinco W Ele é de Ele é de sete A dez Aí você pega O zero W Com sete E o cinco W Com sete A mesma fluidez Na partida frio Ou você pega Um zero W Com sete E um cinco W Com oito A variação é pequena Então o que acontece É A viscosidade Real É a viscosidade Se stop Só pra vocês Terem esse Mas isso aqui É uma variante Se você pegar lá Na formulação Ele tem essa variante E aonde que eu tenho acesso Desse tipo de informação Você não tem o produto E você não tem Nem o boletim técnico Isso é uma informação Interna Das Da Do site É Existem sites Americanos Que lá É um pouco diferente Daqui Lá Eles não escondem Informação Nem na Inipide Aqui não tem Lá Tá tudo Lá Eles fazem Comparativo De produto E lá Mostra A viscosidade De um A viscosidade De outro Entendeu Lá Eles Eles não Tem muito Milímetros Para essas Coisas Aqui no Brasil Eu particularmente Acharia que deveria vir Pelo menos Um rótulo Com óleo Construído Com base Luto 3 Óleo Construído Com base Luto 2 Óleo Construído Com base Luto 4 Eu acho Que assim Seria uma informação Importante Para o cliente Só que Quanto mais Informação Você sabe Que a informação Liberta E a desinformação A ignorância Ela aprisiona Então Quanto menos Informação Mais fácil De vir O O Centistox Depende de onde Você nasceu No Brasil É a mesma coisa É como O metro A gente chama Metro É por centímetro Milímetros Certo Litros Um litro Ali é litros Quilômetros Eletricidade É watts Então A unidade De aferição De óleo Plificante É chamada Centistox 0w20 20w50 1540 1040 Não importa O nome Daquela Domenclatura Que dá Para aquela Nubicidade Ali Centistox Ou Viscosidade Como se fosse Uma unidade De medida Então No final Se vocês quiserem Se vocês quiserem No final A gente pode Abrir Eu tenho Aqui A internet Está ali Lá O site Lá Eu mostro O site Que eu estou Te falando Lá Tem o comparativo Daí lá Mostra De tanto A tanto É a Exposidade De tanto A tanto É a Exposidade Ele faz Comparativo Os que são Aprovados E os que não São Eu até Comentei Com uns meninos Aqui O Messias Fez o motor Do meu Corsa E daí Eu coloquei O 020 Pode Com o Corsa Com o Corsa Sério Pelo Corsa Ele é Dois mil E Dois mil Dez Dois mil É No manual É de 530 É o original Sim Aham Mas 2010 Ele usa Ele não usa A 020 Não Não A 020 É só A 020 É só A 020 É só A 020 É a patroa Chegou Então tem que parar tudo Pode chegar aqui Falar com ele Aqui Dá um beijinho Não Vai tirar umas fotos Nossas Coloquei Coloquei sabendo Os riscos Né Do 020 Eu acho Que é só A partir de 2015 Né E daí A folga Do motor Já é outra Né Geralmente Esses motores Tem esse link Que está sendo agora HB20 Tudo 020 Tudo 020 Tudo 020 Tudo 0 Mudei Mudei É até interessante Eu já vi Um posto aqui Já a especificação O SP Pode passar É Olha aqui Eu falei pra vocês Agora há pouco Classificação de desempenho De montadoras Onde que vocês estão vendo Viscosidade aqui Olha aqui Eu vou explicar Vocês sabem pra que Que serve o 5888 Não O China sabe Fala China Como é o nome do menino aqui É Micio Muso Muso Não fala pro Muso Aqui o Muso vai responder Fala aí Tá ao vivo aqui Qual que é Qual que é a aplicação Que pede 5888 Nos veículos da Volkswagen O Freshnet vai no Navugular Dez anos Quem? Freshnet Freshnet? A viscosidade Do longe ou não? Não Aqui é a classificação De desempenho De desempenho É Vocês lembram Não sei se vocês lembram Mas existia uma viscosidade De 5W40 Os veículos Volkswagen Com a especificação 500-200 Certo? Essa especificação Linha de dezembro de 2002 Até 2013 A partir de 2014 A Volkswagen colocou 508 e 88 Para os veículos Flex E o 509 e 99 Se fosse ploroca eu sabia Então É o da Amarok Exatamente Isso aqui A especificação Para o óleo da Amarok Sem filtro de partícula Porque a Amarok Teve dois anos Que não tinha filtro de partícula Os dois primeiros É Então E é um óleo 5W40 Então as primeiras Amarok Eu utilizava o 5W40 Com a especificação 509 e 99 E os veículos Volkswagen 508 e 88 Então aqui ó Esse LL01 LL04 aqui É a apreviação De Long Life Long Life 01 Long Life 04 Então A BMW recomenda Para esse modelo de veículo A 04 é a mais recente Ford Mercedes-Benz O que que PSA Qual que é a montadora Pegou o Citroën Pegou o 3DS PSA É É os franceses Né Franceses Então Aqui Tá vendo aqui né Tom Lembra que a gente falou Do touro Lembro Tá lá no canal Se eu falou Do touro Tá Mas não é o touro O boi Porque você é o ano do boi Tá todo mundo com o ano do boi É o boi Você não colocou nada No canal do boi? Eu tenho defesa Do canal da águia Seu bicho é águia Seu bicho é águia Nosso bicho é águia Então O que que acontece O C2 É uma especificação Para economia de combustível Falei para o Neto Até colocou no canal lá Já aconteceu comigo Quer que acende a luz? Não Não precisa É O que que a gente olha? É para trás؟ A do boi É para trás da um boi É para trás do boi Xiii 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 Agora Vai Agora, vai Vai Vai, filho Vai, Vesnegro 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 Tira a foto Tira a foto Tira a foto Só do Vesnegro Tira a foto Tira a foto Só do filho Ó O que é que a gente tá? Ah, do C2. Então, aconteceu comigo, um cliente colocou um produto 5.9 pra você ver, 5.30. E não se atenta à especificação de desempenho, certo? Só que a Fiat Toro, que é a equipe ao Toro, a equipe ao Reggae Gate e o Compass. Só a nave. É. Por que, Chia? Por que você tá ao vivo no canal? Fala aí por quê. Faça suas considerações a respeito do produto. Vai, Chia. Só quem já mexeu sabe. Ele tem um supito ali. Cá e picado aí do vídeo. Ó. O que que acontece? Essa especificação, ela indica a economia de combustível. E o veículo tem, hoje os veículos são equipados com sensores de toda forma. Então, o que que ele detectou? Ele detectou que o óleo não tinha essa composição. Ou tinha pouco, ou era insuficiente pra fazer a lubrificação correta. Aí ele começou a cruzar no painel. Lá o cliente veio, isso aconteceu lá em Castro, o cliente veio até Cuiabá, foi na concessionária. Bom, aí é de prática, né? A primeira coisa que a concessionária fala é que é óleo errado, que é óleo que não presta e assim por diante. Geralmente acontece isso. E aí tiraram o óleo e colocaram o óleo específico. Com a série C2. Mas não era o produto que não prestava. Não era o óleo que era ruim. Era o óleo que estava fora da especificação que o carro pedia. Né, MC? Verdade. Verdade. Pode passar aí. Mais uma. O famoso gráfico Aranha. Aranha. Eu ia cantar uma musiquinha aqui, mas aí... Tá agorando. Tá agorando. Não tá ao vivo, não. Tá ao vivo. Ah, não tá ao vivo, tá gravando. Tô gravando, mas não. Mas as melhores partes eu fiz. A música do Homem-Aranha. Spider-Man. 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 Olha aqui. Volkswagen 500-100. A série C3 é recomendada pela DPF com controle médio de pós-ratamento. Recomenda-se somente em uso emergencial. Isso está escrito no manual da Volkswagen. Se você não tem acesso ao produto 500-100, você pode utilizar ele até você chegar em um determinado lugar onde você pode substituir ele. E quando está no óleo C2 barra C3? Oi? A série C2 barra C2. Então, C2 é uma outra especificação. Você me perguntou quando um óleo tem as duas... É, o tubogrado da Repsol tem. O tubogrado que a gente usa tem os dois. Tem os dois. Então, quando você está lá C2 G3, ok. É que nem o óleo do câmbio. O óleo do câmbio, ele é GL4 e GL5. Mas o óleo do diferencial é só GL5. Ah, tá. Esse eu posso utilizar no caso do GL4. Isso. Só que o do câmbio, quando ele é GL5 e GL4, ele não tem ativo EP. Ele tem uma pressão que é necessária de diferencial. Então, o correto é você usar um GL5 com EP, mas é difícil um GL4 com EP, né? Ou existe? Não, até existe. Porque, na verdade, ele tem que ter um grau de EP de extremização. Mas o que acontece? A questão aí está na formulação. Você já colocou isso no seu canal. Eu vou repetir aqui. A questão é, se você pegar um óleo com GL5 e colocar no câmbio, e esse câmbio tem metais amarelos, porque a forma sincronizada, principalmente, é que tem os metais amarelos. Então, o que acontece? O principal componente do aditivo de extrema pressão é o fósforo. E o fósforo, ele é inimigo mortal dos metais amarelos. Então, se você colocar ele, aí é que eu falo a classificação de desempenho. Por quê? Você tem dois 75 dólares para vento aí. Ah, mas por que eu tenho dois, Rogério? Vou usar um só, vou pegar mais barato. Mais barato, tem fósforo. Aí você põe no câmbio, daqui a pouco, o cliente vem aqui, começa a raspar a marcha, começa a arrancar o câmbio, e aí o que ele vai falar? O óleo não presta. Não é que o óleo não presta. A aplicação foi errada. Então, GL4, câmbio, GL5, diferenciais e comandos finais. Quando você tem um óleo, que vem no caso, né? Nós temos aqui, nós temos da Repsol, o Cartago 75W90FE. FE é de Full Economy, Economia de Energia. Porque ele é um óleo sintético, grupo 4, isento de fósforo. Você pode aplicar no câmbio do diferencial. Porém, no diferencial, ele não tem o LSD, que o EP tem, que é para tratar diferenciais autoflocantes. Vocês entenderam como é que é? Então, não é 75W90. O que foi? É o 75W90, correto. Então, tem que se resguardar com a especificação de desempenho. Então, olha a diferença aqui, a Spider-Man. Esse azulzinho aqui dentro é um C3. Vocês vejam que ele percorre aqui todos os pontos de lubrificação que se determinam para o óleo. Mas o 507, olha para você ver, é 30% mais abrangente. Então, ele é muito mais robusto. A quantidade de aditivação, a qualidade de aditivação é maior. Ele vai fazer um controle de pós-tratamento muito mais eficiente do que o C3. O C3, vamos falar que ele é o Severino? No caso, ele é o Severino, o Pavarov. Ele vai, mas ele não é o correto. Se você realmente quer cuidar do seu carro, não quer ter problema, de manutenção, porque uma Maroc, ela não é tão simples assim. Qualquer coisinha, qualquer paradinha dentro, quanto que é? Uma bagatela de... 3 mil. Paradinha, paradinha. Paradinha. Revisão, 10. 10. Motor, 30. Vamos falar, né? Você vai comprar um carro popular, meu amigo. Então, o que você está economizando em... Quanto custa um óleo C3? Ah, custa 50 reais o litro. Ok. Quanto custa um óleo 507? 100 reais o litro. 100, 99. Quantos litros vai no kart? Vamos no kart. 8. 8 vezes 5, 40. O que é 400 reais? A cada 10 mil? A cada 10 mil km rodado. Para um motor fundido. Para um motor de Amarok fundido, que só o cabeçote é 5 mil reais pelado. Não, 5 mil não. 19. Não, pelado. Sem válvulas. 19 mil, gostosamente. Entendeu? É uma economia que não vale a pena. Não vale a pena. Ok? Segredo é o pronto como a loaga. Aí ninguém que fala de povo, eu acho que o Messias está no fim. Messias. Tem que eu deixo? Tchau, gente. Tchau. Messias, você está sendo um pouco contundente. Você tem que falar, ou você põe esse daqui, ou eu não te dou garantia. Eu não penso soltar. É, esse trabalho de educação a respeito é interessante. Porque a população, o consumidor não tem, não tem informação. Não tem. E você sabe qual é o maior? Deixa o Neto vir aqui. Esse aqui tem que ouvir. Porque ele faz parte dessa classe. De mecânico. Renato, estou esperando você aqui, porque eu quero falar de um assunto que você faz parte dessa classe. Vai falar do Messias enquanto eu chego. Você sabe qual é o maior problema disso? Chama-se mecânico. É. É. Por isso que eu não gosto de mecânico. Mecânico. Passar. Mecânico é um negócio assim, eles não se atualizam. Você oferece um treinamento desse aqui, eles não querem fazer. Agora, se você fala assim, que vai fazer, aí no final tem cerveja, tem churrasco. Aí eles vão de cheio. Só que daí eles vão lá fazer o quê? Eles estão sentados aqui na poltrona do Neto, mas eles estão vendo um espeto aqui na cabeça deles. Eles não estão vendo aqui o que está passando. Aí o que acontece? A desinformação fica total. E muitas vezes você fala coisas, as pessoas acham que você está delirando. Que você está falando coisas sem nexo, sem... Existe um óleo aí no mercado, de montadora. Eu não vou falar nome de nada. Mas, por exemplo, eles vendem para aplicar em caminhonete filtro de partícula. Aí o cliente fala assim, mas ela atende diesel? Atende. Ela é, ela atende. Mas ela não atende. Na especificação, nem C3. Entendeu? Aí o que acontece? Olha aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui vocês não estão conseguindo entender porque está pequenininho. compatibilidade com o pós-tratamento aqui em inglês, né? Mas, ó. Zero, ó. O C2, ó. Já tem lá. Então, o que que acontece? Ele é mais barato. Ele dá uma diferença de valor. Mas a aplicação não é correta. Então, ele é um 530. Aí o cara compra e coloca numa maroc, coloca numa... Esse 10 coloca num caminhonete dessa que tem pós-tratamento. Aí, dali a pouco, ele vai ter que ir lá na mecânica, fazer aquela regeneração forçada. Quanto que está uma dessa? Rapaz, a regeneração se funcionasse, né? Se funcionasse. Se funcionasse. 20 mil reais. Isso. Geralmente, você faz hoje. Depois da primeira, acabou. Toda hora. Então, geralmente, o que que acontece, gente? Ele atende o motor disso, mas ele não tem pós-tratamento. A sujeira da combustão vai lá, direto com o fio de partícula. O fio de partícula, naturalmente, ele tem um processo de regeneração dele. Mas é pra regenerar X, Y de impureza. Agora, aqui não controla nada, vai tudo com o fio de partícula. Aí, a pouco tempo, o fio de satura. Aí, tem os MacGyver da vida aí. Vai lá, arranca o fio de partícula, deixa sem. Mas se você usar o óleo correto, certinho, o funcionamento do veículo é outro. Quando você tira uma peça dessa, ela já é interligada com a central, já é ligada com o sensor daqui e dali. E vai acontecer o quê? Vai começar a dar uma desestabilidade. É igual a válvula termostática. Tem gente que tira a válvula porque acha que a temperatura aqui, principalmente aqui no Mato Grosso. Mas é a válvula que controla a entrada e a saída de água para fazer o controle da temperatura interna do motor. Ok? Vamos lá. Aqui vai estar mais os mínimos detalhes que você falou. Ó, APS, SM, CF. O que significa isso? SM, gasolina, CF e diesel. É. Ó, tá? S ou C. S ou C. Sistema de ignição do motor. S, Spark ou Spark Pro, que seria a problema de ignição. Faísca, em motores da gasolina. E C, C de compressão, motores por ignição a diesel. Então, por exemplo, se você pegar um óleo para diesel, vamos fazer assim. Um C e 4 que você trabalhava aí, que você não tem mais hoje. Ele é um C e 4 barra S e L ou 1040 barra S e M. Ele atende as duas aplicações. Porém, não pode ser ter isso como uma regra. A óleo é que tem clientes que fundem isso. Porque ele é C e I barra S e L, então ele acha que ele precisa comprar um 1540 mineral S e L. Ele usa aquele do diesel mesmo. O S e J é o piso do letra pós-2001? É. Tá, já vai estar no outro aqui. Então, quanto maior a letra lá na frente. Aqui o SP que você falou. Vocês sabem por que foi lançado o S&M Plus? Boa pergunta. Em 2018, ó. Recente. É que aqui vocês trabalham mais com caminhonete, né? Não é muito... Então, aqui só para vocês entenderem, ó. Eu acho que esse aqui já deveria sair fora também. Entendeu? Vem daqui para frente. S e M. Só para o S e M. Agora que chegou o SP. É, vocês perceberam ali que é por um alfabeto. Você viu? O S na frente e o B evolução do olho. S, sistema S. S, ó. S, sistema de ignição do motor. Que seria parte do sistema de faísca. Aqui não tem a nomenclatura do diesel. Mas é C. C, C, H, C, G, C, H, C, J, C, I, C, I, C, I, C, J. Entendeu? Agora tem outras nomenclaturas aí que ainda no Brasil ainda não está utilizando. Passa aí para mim mais uma. Pode passar. Mais uma. Aqui, ó. Aqui a sopa de letrinha de uma ceia. Olha aqui. O desempenho do motor, a ceia. A ceia, como é o SAE. A ceia, a gente só falou do SAE, né? A ceia é o Instituto Americano de Petróleo. Certo? É o que regulamenta a classificação de desempenho, a ceia, nos olhos. A ceia é a associação dos engenheiros, associação das indústrias automobilísticas da Europa. Eles que determinam a ceia. Então, o que que acontece? A, se o óleo tiver a letra A, motor gasolina. A letra B, motor diesel, mas entendam que B é diesel rápido. Não é diesel pesado. Diesel pesado, a ceia é a letra E, que não está bem aqui. Aí vai E5, E4, E7, E9 e assim por diante. Então, a letra C é compatível com o sistema de pós-tratamento. DPF e EGF. Então, o que que acontece? A3, B3. O que que significa A3, B3? Ela tem de jeito dos flex e diesel rápido. Com alto teor de cinza sulfatado. Então, você não pode usar ele no DPF. A3, B4. Mesma coisa. Só que o A3 aqui, veículo com injeção indireta. O B4, veículo com injeção direta. Full sapos. Alto teor de cinza. Se você utilizar no motor da camionete que tem um fio de partícula, DPF vai dar problema. A5, B5. Full economy. Entendeu? Economia de combustível. Isso. Para diesel. Com injeção direta, mas também alto teor de cinza. Alto teor de cinza. Aí, low, mid e full. O que que é low, mid e full, Messias? Fala. Você é low, é baixo. Está aqui, Messias. Mid é médio. E full é alto. Se é o homensinho da frente, tem que pagar a palestra. Então, verificam que todos esses aqui são alto teor de cinza. Aqui, ó, sapos, é cinza sulfatada, tá? Ó, fósforo e enxofre. É o que tem dentro do óleo. Então, aqui embaixo, quando passa para a letra C, que daí ele é compatível com o sistema de partícula, aí ele coloca aqui, ó. Então, C1, low, sapos. O que que é low, sapos? Baixo teor. Baixo teor. C2, full e pônimo, mid sap. Médio. Médio. C3, mid sap. C4, low, sapos. E o C5, mid também. Então, alto teor é só aqui. Aqui, ele vem de baixo para médio. Então, é melhor você usar um baixo. Ou o C1 ou o C4. A Nissan recomenda nos veículos Frontier dela um 530 C4. Ok? Porém, se você tiver um produto com essa classificação 517, ele vai atender esse veículo. Aproveitar e tomar uma água, né? Eu falo que é treinamento e não aparece ninguém nos treinamentos. Dá um alô aí, Fechneck. Fechneck. Olha ele aí, moçada. Diogo Micheletti. Aí, Dimas. Fala, Tio. Nada com o Mitsubishi hoje, hein? Aí, o Dimas, esse cara que você é um fã, viu, Dimas? Dimas, apô. Ele fica te trolando com as Mitsubishi, é? É. O Dimas é igual o fã pela Renegade. É? O Dimas é igual o fã pela Renegade. Renegade. Pra me mostrar aqui, eu tô aqui, tá? Ó, hein? Desligou. Desligou aí, né? Desligou o FESH. Desligou 15% de bateria. Vai ser bateria mesmo. Sem FESH. FESH nenhum. E o carregador pessoal dele que tá em casa? Então tá, vamos lá. Gente, até agora, né? Eu não recebi uma pergunta. É que o Flashneck tá no cantinho. Você perguntava que ele tinha umas perguntas pra fazer. Pô, eu vou te dar uma prova pra você fabricar. Aí depois você, de acordo com a nota, você aumenta o percentual do salário. E aí, até agora. E diminui também. E diminui também. Pronto. Jogar o 5 para a gravação, você fala ou não é o aparelho? O 1, o 7 lá em casa, né? Parece sério, assim. Então, foi o seu, então. Não, beleza. Vou ficar cuidando. Olha aqui. Acabou lá, mas pôs no aparelho. Olha aqui. O... O seu qualquer, mesmo. Neto, você já tá agora. Tá bom. Acabou no celular, então. Ei. Conseguiram captar aqui? Se tiver dúvida, fala. Por favor. Fala, Márcia. Você tá com dúvida. Só que ela tá falando. Você tá com dúvida. Olha aqui. A, gasolina. B, motor diesel. C, motor diesel. Com o filtro partido. Qual que é a especificação do TurboGrado 530? Fala aí. Se troca todo dia. Até agora, hein? Essa parte eu vou cortar. Aproveita, eu prometo essa parte pra tocar o celular. Fala. Fala, Fala. Ele é um SM. Ele é um SM Gil Sark. E é assim. A própria nome da turma dela. Ou ela fala, usa este ou um óleo com essa especificação. Eu acho que a recomendação do manual vai ser só uma descozidade mesmo. É, então, ele dá o desempenho também. Dá, né? Eu tive um veículo, não vou nem falar a marca e nada, mas o que aconteceu? Eu comprei ele e fico, bicho. Nada. Quer saber, vai acabar. Quer saber, você viu? Aí, o que que acontece? O manual do carro falava lá que ele tinha que utilizar o 530 API 100, mínimo. 530 API 100. S1. S1 não, o Mico, o SM. Na época, o SM não sou praticamente depois. Aí, o que que aconteceu? Cheguei na concessionária para fazer a revisão. Eles não tinham um óleo 5W30 para fazer a revisão do carro. Eles aplicavam o 10W40 porque era uma região quente. Tinha que ser um óleo mais grosso. Aí, eu falei para eles o seguinte. Olha, aqui no manual do carro, pede para utilizar o 5W30 mínimo SM. Eu tenho um 5W30 SM. E eu quero utilizar esse óleo no meu carro. Não, porque não sei o que. Porque é aquela questão de garantia, né? Que eles querem vender. Mas eles não tinham o produto que o carro pedia. Eles estavam pondo o outro. Mas eles estavam cobrando o valor do 5W30. Sim, para resumir a história. Eu fiz a revisão do meu carro até 80 mil quilômetros com esse óleo carimbado, tudo certinho no concessionário. Mas isso é porque eu mexo com o trabalho nessa linha, eu conheço. Então, eu fui lá e questionei eles de todos os lados. Eles não tiveram para não correr. Mas o consumidor final, ele não tem essa informação. Também não tem muito porque ele quer se informar. É o que a gente está falando agora há pouco. Muitas vezes a gente oferece esse bate-papo aqui para tirar dúvidas. E a gente levar conhecimento e receber conhecimento. Porque eu não estou aqui só fornecendo conhecimento. Eu também estou recebendo. Aí o que acontece? O cliente é alisado em todo momento. Estive um cliente em Cuiabá. Acabou de chegar com o carro dele na concessionária. Não é isso, bicho. Colocaram o 5W30 no carro dele. Eu falei, mas o seu carro usa 5W20. Ele assim, meio que olhou para mim, meio que indignado. Mas na concessionária colocaram o 5W30. Eu falei, mas está errado. É 5W20. Pega o manual do carro lá. Pega o manual do carro, estava lá. Ou o 5W20 ou o 0W20. O 5W30 virou coringa, eu percebi. Você entendeu? O que o 5W40 foi nos anos 90, o 5W30 está nos anos 2000. Então, assim, quando você tem conhecimento, você questiona. Não, não. Hã? Não, não. Esse aí é o que a gente chega a participar. O vendedor tem que saber isso aí. Não, o vendedor... O vendedor tem que saber que é o profissional... Não, a base não. Você, como um profissional, que você é China, você tem que falar para o cara assim, você tem que usar esse produto aqui. Eu tenho essa alternativa, mas essa aqui é a que você tem que usar. Primeiro liga, depois bate a aula. Entendeu? Porque é por isso que... Oitão, a gente tem que estudar mais tarde. Tem que estudar. Mas a gente... A gente está fazendo oito. A gente está fazendo aqui, olha... Mas aí é que está, você tem o meu telefone, você me pergunte. Aí está falando, liga, pergunta para mim. Aí a gente vai trocar essa informação para fazer a melhor forma possível para o cliente. Porque muitas vezes você fala para o cliente, ele não... Mas é que nem eu, no caso, da da rede de touro lá. Eu liguei para ele para ter certeza. Aí no que ligou, ele passou as informações. Olha, o C2, no caso, aí ele explicou. Aí você tem que aprender. Aí vai pensar, agora não posso amanhã, ligado logo. Ah, do touro, qual que é? Ele vai falar, enfia a hora de história. Entendeu? Banda de porco. Então assim, a gente vai aprendendo. Isso aqui vai ser uma base, o alicerce, a profissional esquerda, é um dos lapidantes. Você vai ligar para ele, você vai ligar para ele para a sua vez, e vai falar assim, Rogério, eu fiquei na dúvida, estou com um carro assim, assim, assado, é o C2 ou o C3? Aí ele vai te reforçar o que está ensinando hoje. Entendeu? Se a gente não tiver pelo menos um norte, vamos por aqui que está mais ou menos, a gente não... Porque quando é uma informação nova, exatamente o que você está falando, é óbvio, você vai ligar para quem? Você vai ligar para mim, te passar a informação. Mas depois dessa informação, a gente pode reforçar, mas a gente tem que ter um interesse em aprender. A gente tem que querer aprender, porque tem horas que o cliente chega ali e você não tem nem tempo de ligar para mim. E aí você se vê empurralado. Então é importante a gente saber, porque se coloca no lugar do cliente, aí você chega lá na oficina, aí você pede para o flashback, você chega lá com a Fiat de Touro, e eu vou lá e troca o lado para mim. Qual hora que vai aí? É 5,30. É 5,30. Mas você fala assim, mas me disseram que tem que ter uma especificação, assim e tal, não sei o quê. Não é nada, isso é conversa. Qual que é a sua percepção do flashback? Ele quer empurrar o negócio com você, ele quer empurrar a mercaderia com você, ele não se sente seguro. Agora, se você chega lá no flashback e ele fala, não, o seu motor precisa do olho 5,30, com a especificação a séria C2, porque ele precisa desse aditivo por questões de economia de combustível, e tal, 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 tal. Ele vai lá no flashback e você fala, ó, pode trocar. Então, é assim, eu vou te dizer uma coisa, existem clientes, a maioria dos clientes hoje, eles não têm essa assistência. As pessoas, elas estão generalizando tudo. É porque é muita informação, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com lubrificante há 20 anos atrás, tinha 3, 4 tipos de óleo, hoje tem 30 e vai para 60. Entendeu? Vocês já sabiam que já tem 0,16, já é empatado? 5,16, 0,16, e vai vir o 0,12 e o 0,8? 0,8. Vai vir. E aí? Aí, água? Vai servir. Vai virar assim. Aí, o que acontece? A gente tem que ter interesse em querer aprender. Isso aqui é uma dificuldade, né? Você tem noção que isso aqui é uma dificuldade para a gente fazer com o cliente, os clientes não querem, eles querem saber de... Perdei, 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 perdei. Não está nem aí. Então, assim, a gente tem essa preocupação. Porque... Não foi uma história certinha aqui com o Neto. Eu entrei aqui para trabalhar com o Neto por uma informação que eu dei para ele. Não foi por outra coisa. Não foi porque o meu preço foi mais barato, nada. foi porque ele precisava de uma informação. A gente foi. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto do canal. Já sabe. E o pessoal aqui lembra. Aquele Corolla que estourou o cano automático. Não estou com o corpo. Aí, eu botei o Detson 5, de uma marca aí, e chegavam lá em Biabal, e condenaram, e falaram que o cara tinha que usar o 3,5. Aquele Type T4. Ele não é 4 e nem é 5. É um 3,5. Aí, eu liguei para ele. Ah, hoje, o cara, você vê que... O cara, você vê o seguinte... Eu ia falar, mas vai que ele é bullying, né? Não, mas... Você vê o somente brilhante, né? Essa testa brilhante. Aí, eu peguei e foi o seguinte... Estourou o cano do Corolla aqui, e a gente colocou o Detson 5, cara, sintético. Então, não, cara, isso é um óleo superior. Só que essa conversa foi 40 minutos. A partir dali, começamos um namoro, quase cagou esse no Corolla. Então, assim... E isso aí foi fomentando em você o que você virou hoje. Você virou uma celebridade nacional. Hoje você é conhecido nos quatro cantos do Brasil. Entendeu? Por quê? Porque você sentiu essa necessidade, você viu que isso é carente demais no mercado. Então, quando você leva a informação, as pessoas te tratam de uma forma diferente. Então, assim... eu estou à disposição de vocês para comer a hora, Fábio. Ou foca aqui ou no slide. Hora comercial. Você tem que me ligar às 10 horas da noite. se focar aqui ou no Corolla? Você foca aqui ou no Corolla? Comigo? Eu fiz sim, né? Vamos ver lá no slide, então. Tem filha. Tem filha lá atrás, hein? Ah, até eu fechei aqui e me pegou e falou assim, não, não é esse óleo, né? Coloca a minha criança. E aí eu peguei o óleo e fui... Foi o cliente que comprou. Eu fui lá devolver o óleo, né? E eu pegava o óleo e eu peguei lá e falei com a vendedora, que ela não precisava trocar. Porque ela falou para mim que o óleo estava estragar, ela não precisava trocar. E é o que olha, né? Porque eu comprei no Faxé e eu estou falando do slide, ó. É difícil. Não, mas não é o... Não, mas isso que é o óleo que você tem. O que você tem que ir... Olha, eu tenho um cliente que é referência no segmento e ele compra óleo comigo assim. Ele fala assim, manda para mim 10 caixas daquele óleo vermelhinho. Não foi o chinão, né? O chinão viu esse negócio de minha óleo, eu vou deixar ele... O que é que você tá gravado? A cara sente a óleo. Por corpo, por corpo, por corpo. Você sabe o que que é? Você sabe o que que é o óleo vermelho? O que que é o óleo vermelho? É o óleo vermelho? É o óleo radiador laranjado em cima das coras? É importante, velho. Mais nada que isso. É pigmentação. Não tem nada a ver com desempenho. Você sabe por que que o óleo ATF é vermelho? Não todos, né? Tem uns que não é. O matic 6 meses, ele é muito pouco vermelho. Então, eu tenho a teoria não. Quando eu entrei na oficina, o capelão me ensinou que o óleo da vermelho de direção e o óleo de câmera fedido e os outros óleos da diferentes para achar vazamento. É, para você diferenciar. Se você separasse a cara, separava o seu bicho ali, para vazar o óleo diferencial do cara e do outro. É normal. Tudo bem. Entendeu? Os três ali no chão. Os três ali no chão. Qual que você vai saber? Quem quer quem? Pelo cheiro. Pelo cheiro você vai identificar o diferencial. Pelo cheiro você vai identificar o diferencial. Que é forte, hein? Pela cor. E sabe qual que dá o fedor no óleo diferencial? Fechou? Você pede, hein? Psa adianta o vermelho para SP. Pois é. O ADF é vermelho, porque você pega lá, você vai ver vermelho. Tá vazando o óleo da direção ou... Se tiver mais de 100 mil quilômetros... Aí eles colocam óleo azul para veículo tal, laranjado para veículos da PSA, rosa para não sei quem. Aí o cara me falou, ah, hoje o cara me ligou, eu queria comprar óleo. Que cor você tem os aditivos aí? Ah, eu falei, Maria. Eu falei, ó. Eu tenho várias cores lá, mas assim, é... Isso não diferencia nada. O cliente quer o carro com o carro tal, ele quer um filho da velha. Não, mas isso aí eu entendo o que ele falou. Eu sei. É porque se a gente botar um óleo com um antigo que não for rosa na Toyota... A gente usava um verde aqui, não deu confusão? Já fez um verde aí. Pois é. Mas é... E ela falou. Igual. Só que o rosa fica igual. Só que é rosa. Mas eu só quero que vocês entendam. O dia que você tiver um verde, você vai falar com o vente. Cara, isso é pigmentação. Aprovação aqui. Não tem nada a ver com desempenho. Porque o próprio óleo lubrificante, se você prestar atenção sem começar a mexer muito tempo com o óleo igual vocês estão aqui, por exemplo, com a répsil, vai chegar um momento que vai chegar um óleo aqui que vai estar mais claro ou mais escuro e você vai ficar até meio assim. Já aconteceu várias vezes comigo. A gente falou. Eu falei. Eu coloquei um óleo aqui que estava assim. Um outro da outra marca que é assim. Mas isso aí é tipo de refino. Tipo de básico. Essa é a alteração que tem. O que vai é a classificação desempreender. Beleza? Vamos lá. Vamos pra frente. Pra frente que se anda. Aí. Peraí. Peraí. Aí. Essa aqui não é a montada de vocês. Mas o que é LSP? Vocês lembram que eu perguntei agora um pouco lá porque que lançaram a API SM Plus? Quem respondeu? Não. Então responde agora. Você está grosso comigo. Desculpe por tudo. Ó. Peraí. Passei. LSPI é o problema que se tem, que se teve, que se encontraram nos veículos com injeção direta. O que que acontece? O que que é? O que que ele faz? Quando o combustível é injetado na câmara, que hoje a injeção direta só fala. É injeção direta. Vai direto na cabeça do pistão. Raio do combustível direto. Cinto do pistão. Então, olha aqui. Ele pode formar uma solução que é feita com fia camada residual de óleo que fica na parede do cilindro. essa solução de óleo misturada com combustível e óleo duplificante é empurrada para cima pelo pistão durante o curso da compressão e a pressão pode fazer com que ele entre em ignição, resultando em uma onda de pressão de combustão não planejada. mais um. Esse é o evento do NSPI. Que ele faz o que? Com o tempo, dá duas explosões. Ele dá uma explosão inesperada fora do ritmo do pistão e dá a combustão normal. E isso aí acaba trincando, rachando a cabeça do pistão. É o que o Fricanico chama de pré-ignição. Pré-ignição, exatamente. Aí o que foi feito? As empresas montadoras recorreram às petrolíferas e alteraram os pacotes aditivos para evitar que a mistura de óleo e combustível entre em combustão. Aí foi criado o API SN Plus. Então, em veículos de injeção indireta, flex, você tem que usar um óleo API SN Plus, que ele vem com essa formulação para evitar essa combustão indesejada. Isso é o RSPI. Boa. Boa. Isso tem de três cilindros de injeção direta, né? Entendeu? Todos. Todos que foi injeção direta. Ah, nossa. Ah tá. Não é só no adívio, não. Não, não. Esse aqui é flex, né? Ah, é flex. Esse aí voltou mais para o flex. Essa é a impregnição. Carga domingo. Ah. A gente não dá impregnição. Passa aí. Vai lá. Vamos falar rapidinho aqui dos aditivos. São compostos químicos que atuam para o meio físico e químico e proporcionam uma nova característica para o lubrificante ou melhoram a já existente. Vai lá. Vamos passar rapidinho aqui para entender. Então, tudo isso aqui está dentro do óleo. Vividor de corrosão, antioxidante, detergente, espessante, papapá, papapá. Pode ir lá. Melhorador do índice exclusivo da água. Redutor do ponto de fluidez. Vai. Mais um. Dá mais um aí. Eu acho que vai dar um. Volta lá. O detergente. O que o detergente faz? Como você vai lavar a louça? Domingo. Aí ele se acertou. Será? Será? Então, o que que ele faz? Ele limpa. Passa mais um aí. E o dispersante. Aqui ó. A atuação dele. Vai lá. Aqui está a sujeira. Ele vai lá e solta. Vai lá. Solta a sujeira do motor. Resíduo. Mais uma. A cauda polar, que é a do detergente. Mais uma. E o efeito que ele faz. Que ele vai lá e limpa. Então, quando você pega um motor muito sujo. E o cara quer trocar uma viscosidade de 25m para 130m. Uma ação detergente. Uma ação detergente. Detergente alta. Superior. Vai ferrar o motor dele. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Na verdade, a gente levou no posto, né? Porque usava só um vício. Um. 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 numa geração diferente, trabalha em alta temperatura, foi flitando o óleo, flitando, 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 virou um monte de resíduo, borra, lacra, aí ele veio com o 530 que é o óleo certo, que proporciona toda a limpeza, limpou, entupiu tudo e ferrou. Vai lá. Agora, se você colocar o óleo sempre certo no motor, o motor sempre vai se manter limpo. Trocando na planetária indicada. Qual que é o quilômetro da gente de casa? O 4 quilômetros de 10 mil, né? E? Se não der 10 mil? Seis meses. Seis meses. Porque eu não moro na frente com um cliente e falo, mas não, eu toro 12. Falei, ah, é, dá, vocês vão vir lá no fundo, aqui, na, 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 no cenário. O produtivo? Ô Diego, tá excelente o assunto, sim, limar o mundo. Tá muito rápido? Não, tá ótimo. Não, tipo assim, cê quer, chegou o... Não, vamos terminar mais um 10 mil, tipo, a chepa? É, tipo, até a chepa. Eita. Vamos rapidinho aqui pra nós, pra gente falar. Só pra vocês, né? Dá uma pausa ou... Cacau? Você que manda aqui. Você que manda. Não, você é que manda. É, se quiser. Não, eu falei que... Continua. Continua? É, termina. Não, o Precia falou termina. Não, o Precia falou termina. Não, o Precia aqui é unanimidade. Eu só falei, eu só não falei mais com você porque você está muito bravo comigo. Eu sou louco. Eu sou uma cita do todo. Chegou a comida. Um gordinho aí. Você viu? Você viu? Eu tô preocupado com a comida. Vai falar ainda. Você viu como ele falou? Peraí, peraí. Peraí. Chegou a chepa. Então, vamos lá, ó. Resíduo solúvel, resíduo insolúvel, ação detergente. Vai. Só um pouquinho, volta lá. Não, eu volto pra explicar o outro. É, eu achei que tinha outro, mas não tem. O que que acontece? Esse resíduo que ele é liberado, quando ele soltou os resíduos do carro dele, é que foi muita coisa, ainda não deu, o óleo não deu conta de fazer. Esse resíduo que ele faz a limpeza, que é um processo natural da arruificação, parte dele, dependendo do tamanho, ele para no filtro, e parte dele fica, fica boiando no óleo lá até a próxima troca. Por isso que o óleo sai sujo. Certo? Porque tem uns que são insolúveis, então ele não quebra. Aí, eu não sei se ainda é século XXI, ainda dá pra falar disso, mas eu não sei se acontece isso em alguém, alguém ainda cogita trocar o óleo sem trocar o filtro? Tem. Tem. É, tem. Mas vamos trocar na próxima, né? Só que quando eu falo com a Láguia, eu cheguei à conclusão o seguinte. As caminhonetes que tem um raios que a gente acompanha, está com 200 mil quilômetros. De 10 a 10 mil, toca todos os filtros. A caminhonete está perfeita com 200 mil quilômetros. Então, pra essas pessoas, pra essas pessoas, você vai falar pra eles o seguinte. Todos esses resíduos aqui, eles vão se acumulando lá no papel interno no filtro. E o filtro, ele tem uma válvula de retenção, que é uma válvula de segurança que fala. A válvula de retenção é aquela em cima que fecha quando você desliga o carro pra manter um filtro cheio, de óleo pode estar partindo e ele já está duplificado. A válvula de segurança, quando você satura o papel, ela abre, porque senão não passa óleo. Aí o óleo não é filtrado, o óleo fica circulando dentro de uma coisa. Você abriu aquela válvula de retenção, a CI, a CA? Filtro da turbina? É, filtro da turbina. Filtro da virilha. Pode passar. Antioxidante que reduz a oxidação do óleo, reduz a formação de burro e verniz, pode ir lá, limita ou aumenta a desgracidade do óleo. Pode passar. Vamos passar mais rápido aqui que o... Né? Porque ele faz cheio pra cá. O Eugênio, o Eugênio. Pode voltar. Pode voltar. Não, porque pode ir pra outro. Ó o Chino, o Chino está falando antes que está o Chino. Fala Chino. Fala Chino. Ô Chino, agora vamos falar Chino. Fala Chino. A sua experiência de área aí é importantíssima. É, sim. É. Seu menino eu achei que é esse. Ele falou que o meu motor de ferrugem, o Vovolini... O Vovolini... É quem deveria ficar porra. É quem deveria estar em cima. É isso que não vai estar em cima. Tá, ver... É... É... Inimidor de ferrugem. Todo mundo sabe aqui que H2O é água, né? Não. É a questão da água aqui. O motor o dia inteiro rodando. Em alta pressão, para de noite. Ele gera uma condensão. Vapor. Vapor. Condensão tanto. Óleo amarelo é novo. Óleo preto é o queimado. Não, porque óleo branco é água. 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 Não, mas... Não, não foi lá, mas lógico até o analytical projeto. Temos que deve fugir. Óleo branco. Por que oisters de quarantine fica preto? Oi? Por que o Samsun fica preto? A можно dele pôr lá. Pôr aí, bicho. Volta lá. Deixa eu falar para nós mesmo. O detergenteadora... Eu fui a peça de filtro uma vez, faz tempo... E os caras falaram que se eu olho para 10 mil, carro gasolina não existe, olha para 10 mil carro gasolina. No Brasil não existe. Tem que ser menos? Quanto tempo faz isso? Por causa do combustível, o ônibus, o quê? É que eles queriam vender fio também, mas não estávamos sendo sinceros. Porque se você trocar por 5, aí você vai trocar mais fio. Fala aí, mas quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz isso? Quatro, cinco anos. Tem mais, gente, se você tem aqui. Você deve ver. Tem mais, eu acho que tem mais. Eles nunca achavam que tem razão, mas a evolução do lubrificante, você vai ver aqui no final ali, que hoje esse Elite Long Life, na realidade, ele é recomendado para mais de 15 mil carro. Não se troca. Não se troca. Agora é o seguinte, a questão da troca, viu, Chico? A questão da troca, essa questão de quilometragem é um parâmetro. Mas depende do jeito de usar, o jeito que usa, como é que está, vamos dizer assim, porque você não vai ficar a todo momento fazendo uma análise de óleo para saber se vai trocar ou não vai trocar. Vai ser meio que visual isso. Então se criou 5 mil, 7 mil, 10 mil, entendeu? Agora, um produto que vocês usam aqui, não precisa se procurar, mas respondendo a sua pergunta, o detergente faz a defesa do motor. Toda sujeira, que não fica no filtro, ela fica suspensa no óleo, por isso que o óleo sai sujo. E o dispersante, para tentar criar álcool, só usa álcool, sai limpinho o óleo. Então, aí é o seguinte, é uma situação que muita gente me pergunta isso, mas porque a impureza do álcool, ele é bem mais limpa do que a vitamina. Tem menos a gente, né? Eu acho que o álcool, eu acho que entre raças o álcool libera uma impureza branca, entendeu? Uma coisa incolor. Até quando você vai pegar o álcool, ela está mal, a espuleta ali, toda transparente. Porque bico de injeção direta, álcool, ferro, né? É que o álcool tem a água, né? Na gasolina tem o álcool vivo que é sem água. A combustão do álcool, ele é bem mais limpa do que nada. Porém, o álcool tem outra situação, porque ele tem muita água. Ô, Messias! Olha aqui, melhorador de índice de viscosidade. Ou índice de viscosidade. São polímeros, vamos trazer para a linguagem, por raça sintética. São polímeros sintetizados que se colocam lá dentro do óleo para ele fazer aquele trabalho 0,20, 5,20, 5,30, 10,40, 5,40, entendeu? Permite usar o mesmo óleo em baixa temperatura, frio, partida ou em altas, em calor e funcionamento. Motor opera uma baixa maior de temperatura e reduz o efeito da variação de viscosidade com mudança de temperatura. Passa lá. Então, assim, ele trabalha mais ou menos por aqui. Vocês já pegaram algum cliente ou alguma estação que você tinha usado de óleo e o óleo praticamente sumiu do cárter, acontece muito em moto isso. Sumiu do cárter, mas não tinha vazamento, não tinha nada. Não. Já. Por quê? O consumo, veja bem, o consumo de óleo, todos os veículos, é normal. Uns mais, outros menos. Por isso que outros não são mais. Sim. Então, além disso, considerando isso, acima disso pode acontecer o quê? Um óleo com baixo índice de viscosidade, ele no momento da alta temperatura, ele evapora, ele queima, ele só. Então, ele vai sendo consumido e você nem percebe. Ok? Entenderam aqui, então? Zero W, vinte. Cinco W, trinta. Ele faz esse movimento. No óleo. Vai lá. Tem óleo negativo também? Ah, tem óleo negativo? Como assim? País frio. É, hein? Abaixador. Ponto de fluidez. Todos os óleos, praticamente. Por exemplo, você fala de enxofre. Por exemplo, você fala de enxofre. A gasolina lá da Argentina. Ela tem maior enxofre pra não poder, pra ela não congelar, né? Congelar. Isso. Então, teria alguma coisa também, alguma fórmula? O óleo tem. Pra cá. O óleo tem. Por exemplo, o 130, o turbografe que vocês usam aqui, você tem que olhar certinho. Tem boletinho ali, a gente pode ver. Mas ele vai, sei lá, na faixa de menos, negativo, vinte e cinco graus. Todos os óleos trabalham abaixo de zero, no mínimo, dez graus negativo. Você pega o ATF, que usa um calor frigorífico, por exemplo. Não precisa ir na Argentina. Não tem empinadeira que vai dentro do frigorífico lá, que tá lá quatro graus negativo? O óleo tem que fluir. Então, o ATF vai lá pra quarenta negativo. Por aí. Por que trocar, ó, o Messias? Vamos falar logo com o Messias que o telefone dele toca. Vai. Por que trocar, Messias? O atleta oificante? O, eu tava oificante. Tu olha, meu. O, eu não. Ah, não. Não, eu fiquei passando o filtro, eu já cheguei no... Não, eu tava trocando o óleo, eu tava com o filtro. Você não joga o filtro, mas você atrapalha, você tem que trocar tudo. Então, é, consumo de aditivo e a coluna de contaminantes. Fui bem resumido isso aqui, teria mais pra fazer. Mas, uma coisa é que as pessoas não se atentam. Vocês que são mecânicas. Se o filtro de ar estiver arrebentado, pra onde que vai o ar sujo? Pra cara do cliente. Hã? Pra cara do condutor. Não, é, não. É, a marca do macro, o macro. Pra comunicação do todos. Desma, pistão. Hã? Desma, pistão. Vai pra cara de combustão. Direto. 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 Vai direto. Aí, o que acontece? Você pode pôr o melhor óleo do mundo. Você pode pôr o que você quiser. Se o filtro de ar estiver arrebentado, vai entrar água. É igual essas cabeleiras que você chegou. Vai entrar terra lá dentro. Quando você acha dentro do filho. Vai entrar areia. Você sabe quantos graus é a cama de combustão, Messias? Fala aí, qual que é a média da temperatura de uma cama de combustão? 677 graus, né? Apanhe-lhes, Edu. Só um minuto. Agora me responde, Messias. Quantos graus que precisa ter pra derreter um gão de areia? Nossa, eu acho que de mil graus pra frente. Aí, de novo a frente. E se o gão de areia entrar dentro da combustão, o que que acontece? Vai ficar inteiro e vai arriscar a camisa de opção. Entendeu? Então, se você não trocar o filtro de ar, não adianta você pôr o óleo bom, o óleo que você acha, ou vou comprar na internet, que é o óleo top. Óleo top que você tem aqui. Não é bater ar mesmo, né? Exatamente. Não tira, não bate um azul aí. Você bate o óleo e abre os foros do fio. Ou se não usar um filtro esportivo, hein? É. Ó, eu falava pra vocês. Eu acompanhei por muito tempo a manutenção de grupo de fazenda. Aí o cara vinha lá e falava, ah, porque põe esse óleo aí que você vai rodar 600 horas. Mas 600 horas baseadas no que? Aí fazia, passava a cada 150 horas, coletava o óleo e fazia análise. De cada 10 máquinas, 9 tinha que trocar. Tudo contaminado. Por quê? Porque a pureza passava pelo filtro. Botava o óleo de 600 horas, mas não trocava o filtro. E aí? Não adiantava nada. Não existe essa situação de óleo que vai falar, ah, o óleo roda 10 mil, outro roda 20 mil, outro roda não sei quantos mil. Um óleo melhor é pra você melhorar a lubrificação e a vida útil do seu motor. Não precisa estender quilometragem. Porque se você fazer uma conta bem simples, o óleo lubrificante é muito parado. É muito parado. Vira. Vamos lá, porque... Óleo de engrenagem, vai. Rapidão. API GL4 e GL5, a gente até falou aqui. Sobre GL4 e GL5. Nem vamos nos aprofundar, nem o filtro. Né? Mas, EP extrema pressão. Que é o GL5. E o GL4 pra câmbios manuais, transmissões manuais segurizadas com carga leve ou moderada. Passa aí. Vai lá. Então, a mesma situação lá do óleo de carro. GL, um, dois, três, quatro, cinco, mais um aí. E esses câmbios? Tem uns câmbios agora, aquele... Não é secundizado de metal, né? O tipo de uma manta? Do óleo também, né? De qual? O escambio Ieto. Ele não usa secundizado de metal. Uma manta. Uma manta. Uma manta. O dedo ali. Deve ser o GL4 dentro. Deve ser agredir. Ele não vai conseguir botar artigo e botificar a parte de cima, mas não. Ele não muda. Passa aí. Olha, vocês viram? O GL4 e GL3 e GL2 estão solitos. GL1, 2, 3. É. 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 Passa aí. Aí, aqui ó. API. O G é de gear. O E é de lubrificante. Lubrificante de engrenagem. Sabia disso, vai ser? Não. Não. Passa aí. Aqui ó. O panorama evolutivo é a última. A gente vai falar bem pouco, mas é só para vocês entenderem. Esse aqui é um estudo que foi feito em 2015, já faz 6 anos. Impressionante, né? Né? O 2015 está tão longe, né? Eu tirei algumas coisas daquilo que está desatualizado, que é tipo mercado de veículo brasileiro, já faz 6 anos. Então aqui. A nova, eu só me foquei em cima disso aqui ó. Da nova fronteira tecnológica da economia de combustível e de emissão de poluentes no meio ambiente. Tá? O principal foco nos últimos 20 anos, que é material particular, contaminação. Né? A redução de emissão de CO2, legislação de economia, aumento constante de custo de combustível e melhor economia de combustível. Então tudo se reduz a duas coisas. Redução de combustível, economia de combustível e redução de particular. Vai lá. Então olha aqui. Gás e efeito estufa, que é um estudo aqui que é feito. Por exemplo, no Brasil, a gente está aqui no PROCON F6, né? que é a linha diesel. 2013, 2014. 2017, a F2. Legislação europeia para ser 2, esperado para depois da F5 e assim vai. Aqui são mais ou menos um panorama do mercado mundial. Passa aí. Aqui para vocês terem uma noção, só para vocês entenderem, que a gente fala muito de API, né? Porque antigamente o API era o mais. Se você olhar aqui, a CEA, ela praticamente está nas montadoras. No caso de vocês aqui, ainda continua, né? Então anota e tal. Mas olha aqui. Motor e gasolina, álcool somente, bom consenso a 100 especificações, menor interesse em intervalo de troca, estendido aproximado a 12.000 km ou menos. Olha a CEA, 30.000. Então, por exemplo, a Maroc é long life. Ele está nessas casas aqui. Você pode usar mais, mas aí tem que vir todo o resto para trás, de manutenção. Não, isso aqui é um programa de acompanhamento para dar 30.000 molho, não é? Não é? É. Então é o seguinte. O mercado impulsionado pelo preço, duas vêm grande. Grande interesse em economia de combustível. A PI e o SAC, está vendo? O japonês e os americanos. A União Europeia, motores a diesel e gasolina. A CEA A3, P4. Mínimo consenso acerca de SPIS ou montadora, né? Com especiação própria. Intervalo de troca, estendido e durabilidade, 30.000 km ou mais. Estabilidade ou cisaneamento. Ali vai ter uma tabela. Aí, segue aí, deixa eu falar. Eu volto só um pouquinho. Eu só quero que você entenda uma coisa aqui. Certo? Porque muitas montadoras ligaram para a CEA. Muitas que estavam até aqui na API. No caso de vocês, não mudou nada. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Toyota, Honda, Nissan, Ford, GM e Chrysler. Eu estou trabalhando assim. Aqui é a Ford. Vai lá. Então, olha aqui ó. GM, 530, 520, 020. Está vendo aqui ó. 24.000. Ford, 16.000. Toyota, 10. Fiat Chrysler, no máximo 8. Mas aqui está falando em milhas, tá? 10 mil, vai dar 10. Aqui dá 16. Aqui, 5 a 8, vai dar 10 mil. Honda, 020 também ó. 10K no máximo. A Hyundai. Então, olha para vocês verem que 020, 520 está predominando. Daqui, não vou nem para o 5. Daqui a 3 anos, o 020, 520 vai ser um óleo mais vendido do mercado. 530, ele vai ter um bom volume ainda. 530 já é. 530 é hoje. Há muito tempo. Há algum tempo, não há muito tempo. Há algum tempo ele já é. Mas ele vai perder esse volume com 020, 520. Vai. Ó. VW, especificação da montadora. 507. Tá vendo? 30 mil. 15 mil. PSA, Ford. Tudo nessa casa ó. 20, 30 mil. Entendeu? Aqui ó. A Fiat. Caso seja menos de 10KM, 1 ou 2 anos. Para trocar o óleo. Mas você não vai trabalhar isso aqui. Porque isso aqui eles estão tirando uma base pela tecnologia que existe lá. Apesar de que isso é um estudo da América Latina. Mas o nosso combustível é realmente. E o jeito que ele gera. É usado também os carros. Aqui tudo tem uma variável. Gente que é usado, gente que é tratado, gente que é cuidado, gente que é feita a manutenção. O produto que é. Vai lá. Carrochipado. Carro louco. Aqui ó. Queimato. Pessoasidades que já foram liberadas. E já tem no mercado a 16. Tá? Mas vai vir a 12 e a 8. 08, 5, 8. Entendeu? Ó. 20 de janeiro de 2015. O S.A.M. Pá, 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 pá. Acrescentou 2 novos graus. E o risco de grava ser o mais popular com a inscrição norma de SAI J300. São 8 e 12. 16 já existia. 2015 já existia lá fora 16. Essa daí é pra carro híbrido? Essa 16 aí? Não. Não. Também use híbrido. Mas vamos dizer assim. Não necessariamente seja que os carros, como estão saindo híbrido, não vai ser nessa tecnologia. Mas vai vir carro que não é híbrido que vai usar essa bicicleta. Passa aí. Isso aqui já é o GF6. Esses óleos que têm a especificação SP, eles são o GF6. O saco GF6. Então, as melhorias aqui vocês verificam o seguinte ó. Aqui. Economia de combustível. Proteção de boa no motor. Performance melhorada também. Limpeza de pistão. Controle de oxidação. Essas que estão em preto não se alterou. Alterou os ossos que estão em verde. Proteção dos gases da cadeia de distribuição. Isso aqui é um teste que não existia ó. No GF5. Veio com o GF6. E aqui é o LSPI. Tá vendo? Pré-ignição e baixa velocidade. Novo teste de potencial. Então, um óleo que eu vou utilizar em reis de injeção direta tem que ser. GF6 e API 100 plus. Que ele vem com essa. Pra poder a gente melhorar pra trabalhar isso. E agora. A última. Que é a xefa. Obrigado. 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 Olá galera. Olá grausia do logo. Valeu. Tamo junto com a menina, frente tra Lib existe. Beleza? É essa bacana. Então, isso é galera. Muito obrigado a todos pela presença. Pela paciência. Por todos estarem engarrados na orelha do treinamento. Como a gente falo aqui. Isso aqui é o início, certo? Isso aqui é uma base que a gente precisa. Tem que ter essa base do dia a dia. E nós vamos aprendendo, o Rogério vai estar sempre aqui, está à disposição, vocês podem ligar para ele, podem falar com ele. Eu quero que vocês aprendam, né? Eu tenho vários treinamentos relacionados, porque... Quanto tempo a gente ficou aqui? Duas horas. Duas horas. Se for fazer tudo, é muita coisa, então aquilo que você falou acaba não absorvendo. É muita informação ao mesmo tempo. Aqui é o que a gente está aqui, quase que num grupo dos amigos aqui, e a gente tem uma dinâmica diferente. Mas... Existem fracionados, treinamentos para a gente poder fazer só de transmissão, só de motor, só de fio de radiador, só dessas coisas. Aí a gente vai falando contaminação e vai falando e vai aprendendo. Isso é uma constante. Não pode ser assim, fazer, ficar 5, 6 anos sem fazer mais nada. E são essas pequenas gotas do conhecimento, que vai somando a nossa experiência e aí nós vamos... Por exemplo, se na próxima educação de motor, a base já está aí. Não precisa começar do zero. Ou lembra que eu falei do C3? Não, o C3 é isso, aquilo, do outro. Então aí a partir dele vamos evoluindo. Por isso que cada informação é importante. Essa apresentação ela tinha 120 slides e eu reduzi para 44. Para quê? Justamente para fazer bem essa base. Depois a gente pode fazer mais aprofundado, para cada segmento. O segmento fala assim, vocês vão conversando no dia a dia e falam, nós ainda estamos com querendo aprender sobre óleo de câmbio automático, ainda não falou aqui. Então nós vamos fazer um treinamento de câmbio automático. Pronto. Só câmbio automático. É isso aí. Beleza? Beleza? Pessoal? Obrigado. Pessoal do canal PDA 4x4, bastidores da Agra 4x4, vocês viram aí a equipe tira, você tem grafista que dá um 200 graus assim, não dá nem 360 nem 180, 250 graus só. Mostra todo mundo bem devagar, todo mundo dá uma joia bacana aí. Temos aí o Chu, o André Li Sassi, escrito, mais do que escrito, filho do terceiro cliente, o Jogo Xerete, 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 Pessoal, muito obrigado a todos, se vocês tinham assistido até aqui valeu, garra na orelha do like aí, se inscreve no canal, um abraço pessoal da Repsol, Rogério Frazon, Silvio Frazon, é que é Silvio Rogério não dele, é qual é Silvio Frazon... o Silvio Frazon, o Eni Mamola, o nosso Indústrico Ricardo Agosto, Aquele abraço aí, beleza moçada? E agora o Vigia está ficando meio azul de fome Vamos ver aí Valeu pessoal Valeu pessoal Até o próximo treinamento Se Deus quiser Fomos Ok Um abraço Tchau